Oh, 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 Cardianito Oh, 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 Cardianito Oh, 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 Cardianito 3, 2, 1, vamos lá Bem-vindos, pessoal Chegamos no maior astral É super animado Tá todo mundo convidado Já passa bem o dia Um mundo de muita fantasia Olha que bonito Vem aqui pro Cartonito Oh, 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 Cardianito Oh, 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 Cardianito Oh, 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 Cardianito Oh, 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 Cardianito Amigos reunidos É sempre muito divertido Desenhos geniais Oh, 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 Cardianito É demais Se ele é do meu gentil Sinto todo esse carinho Usadas, desenhos Uh! Oh, 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 Cardianito Oh, oh, Cardianito Oh, 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 Cardianito Robid Tá todo tao Tô 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 T ż